Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e essa é a parte 3 da nossa série Castlevania Symphony of the Night. Então bora dar continuidade. A gente acabou de enfrentar o primeiro chefe do jogo, que é esse daqui que tá aparecendo na imagem. E a gente vai dar continuidade agora com a nossa história. Então bora lá. Chefe tava aqui a minha esquerda, tá? Só pra lembrar. Nossa, já tomei uma piada aqui. Negócio que a gente precisa fazer é subir. Só que eu vou descer pra pegar um item específico lá embaixo. Beleza, nosso primeiro óculos. Ele abaixa uma de inteligência, mas aumenta a defesa. Nunca vi óculos aumentar a defesa, mas tá ok. E por sinal, deixou o Alokard um pouco mais burro, né? Baixou um de inteligência. Beleza. Ó, pra quem tá perdido, a gente sai nessa parte aqui, tá? Aqui embaixo tem uma caveira vermelha que quando ela passa um switch, esse negócio sobe e desce. E aí E aí E aí E aí Ah, deixa eu trocar. Eu sei que a arma é um pouco mais fraca, mas ela é bem mais rápida. Ela é um mais fraco, mas também compensação. Só estou tentando fazer isso aqui. Agora foi. Beleza. Hum, qualquer coisa é melhor que o machado. Putz, que merda. Ah tá, achei que não estava dando dano. Ah tá, achei que não estava dando dano. Ah tá, achei que não está dando dano. Vamos lá, um pote. Dá para cair aqui direto, mas eu preferi ir por cima. Não tem nada. Beleza. Ah, é verdade Ainda não tem o item que mostra o dano que eu tô dando Nos inimigos Por isso que eu tô estranhando Foi por isso que eu achei que não tava dando dano Deixa eu ficar com a faca Não dá, não alcanço Eu juro que eu esqueço que eu tenho escudo Esse jogo Eu acho que eu tô estranhando Ah, é, aqui tem um item Esse item importantíssimo Acho que agora que vai dar pra ver o dano Spiritual Orb É, agora dá pra ver que eu tô dando de dano É, agora dá pra ver que eu tô dando dano Não, não dá pra ver que eu tô dando dano Não dá pra ver que eu tô dando dano Nossa! Legal! Opa! Opa! Tocando o Rico aqui nessa parte. Aqui, gente, na versão do Sega Saturno, nessa parte, existe uma porta que ela te leva para um cenário exclusivo da versão do Sega Saturno, que não sei porquê, até hoje, tantas versões depois de Castlevania Symphony of the Night lançados pelo PSP, pelo PS3, pelo PS4, os caras nunca acrescentaram esses cenários a mais, o que é uma pena, né? Conteúdo a mais. Pá, bota aqui, aquela faca. Beleza, aqui a gente vai destrancar uma parte que a gente viu bem no começo do jogo. Pronto. Já vou até dar um save aqui, ó, que é bem aqui no comecinho, onde a gente pega a primeira espada do jogo. E o primeiro save do jogo, não... também. E o primeiro save do jogo, não... também. Pelo mesmo caminho que a gente veio. Porque é muito mais rápido do que a gente pegar e fazer todo o caminho de subir de novo. Não, não compensa. Segura. Arrasta. Nossa, eu queria muito lembrar como é que falta o outro Spirit. E era muito mais simples também. Peraí, peraí, eu acho que era alguma coisa. Ah, tinha essa técnica aqui também. Porra, bicho. Por que eu tinha esquecido logo dessa? Importantíssimo. Beleza. Tá. Tá. É. 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 Eita, chato Molou muito dano Molou muito dano Aqui, vou ter que tomar cuidado Passa muito pouco dano Como é que era mesmo? Peraí, deixa eu olhar De jeito que é mais fácil Baixo, cima Ah, tá Cima, baixo E Hadouken Aí 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 Você é? 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 Não sei. Um speaker. Não sei. Não entendi o resto. Inglês é que ainda bateu e ficou. Preciso achar uma arma melhor agora, hein? Essa aqui já tá defasada já. Tchau! Não, o relógio não vai adiantar muito agora. Se bem que... Deixa eu fazer uma análise aqui. Aí, perdi o relógio. Tenho com a certeza que não é isso. Não é? Sei lá, tinha alguma coisa na minha lembrança que o relógio abriu alguma coisa. Mas acho que é só na parte do relógio, onde a gente encontra a Maria. Se eu usar ele lá, ele abre o lado direito. De cima. Esse lado magicamente. E aí Tchau, gente. Tchau, gente. Não é aqui que já tem a plantinha que... Eita, porrice. Pronto. Ah, beleza. Achei que esse cubo também não resolvia nada aqui. Não é? Não é? Não. 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 Não sei se eu acho. Não. 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 Pou-Gengar Vamo bugar ele aqui. Vamo bugar ele aqui. Pelo amor de Deus cara, você não vai mudar. Se não dá não. Vamo bugar ele. Vamo bugar ele. Será que eu tô sentindo que você tá morrendo? E eu também. Aí! E mesmo o ruimzão, a gente mata. Boa! Vou te dar um save, né? Por precação. Pior que ainda tô com arma fraca. E é isso aí, galera. Nossa parte 3 aqui do Castlevania Symphony of the Night. Se encerra por aqui e a gente se vê na parte 4. Então, já sabe, né? Deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal se é novo por aqui. E ativa o sino para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então é isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais.